Vocês acreditam que até novembro de 2023, apesar de tudo, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eles tinham um acordo militar? Aí eu fiz vídeos na época, né, já o ano passado, meu Deus, já está em fevereiro. Então eu fiz vídeos na época, em novembro de 2023, que a Coreia do Sul abandonou um acordo militar aí por causa de um lançamento da Coreia do Norte, certo? E agora a informação de fevereiro de 2024 é que a Coreia do Norte acabou anulando os últimos acordos de cooperação econômica com a Coreia do Sul, pessoal. Então, apesar de tudo, ainda tinha certa cooperação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E cada vez mais esses acordos estão sendo quebrados, estão sendo rasgados, estão sendo bloqueados. Ou seja, um bloqueio geral ali entre as duas Coreias, o que aumenta mais ainda a tensão ali na região, né? Coreia do Norte de um lado, aliado, né, tendo como amigo a Rússia, e Coreia do Sul, aliado e tendo como amigo os Estados Unidos da América, pessoal. Então, vamos ver aqui, últimas informações aqui, é de fevereiro de 2024, tá? O que ainda tinha, acabou de ser rasgado, anulado, ou seja, é fim da cooperação. Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu arravte, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. Os vídeos é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Se inscreva no canal, pessoal. Muita gente assiste os vídeos, não é inscrito, e aumentou significativamente aqui os inscritos. Quero chegar a 300 mil, chegamos em 294, momento de gravação desse vídeo. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense. Primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber pra começar o seu hebraico aí do conforto da sua casa, tá bom? Tem o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, em tudo o que você precisa saber, e o meu presente pra você, 13 e-books completamente gratuitos de hebraico. Pessoal, sem óculos, eu não sou nada, absolutamente nada. Vamos lá, acabei de limpar aqui, vamos lá. Então é o seguinte, ainda existia acordos de cooperação econômica com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte tinha esses acordos de cooperação econômica. Só que a Assembleia ali, né, da Coreia do Norte, votou por anular esses acordos, pessoal. E também, há informações aqui, que esse acordo, entre esses acordos aí que foram anulados pela Coreia do Norte, existia também uma espécie de turismo a uma montanha ali na Coreia do Norte, que aparentemente existia uma cooperação entre as duas Coreias, ou seja, os sul-coreanos poderiam visitar este monte específico ali na Coreia do Norte, e agora não podem mais. Até aconteceu ali uma... pesquisando, né, sobre esse tema, se eu não me engano, em meados de 2009, certo, um sul-coreano, ele foi pra essa montanha na Coreia do Norte fazer turismo, ele acabou se perdendo ali, e acabou perdendo a sua vida, porque guardas norte-coreanos chegaram a atirar nesse sul-coreano. Isso aí lá em 2009, por aí, certo? Ou seja, ainda assim, havia essa cooperação entre as duas Coreias, o que tá acabando, né, em novembro. Eu falei, em novembro existia aquele acordo militar entre as duas Coreias, e agora, em fevereiro, esses acordos de cooperação econômica foram anulados pela Coreia do Norte, certo? E aí, né, isso se junta a mais informações que a gente viu aí, a tensão tá aumentando entre as duas Coreias, né? Até o líder norte-coreano, Kim, ele pediu ali preparação das suas forças militares para um eventual conflito com a Coreia do Sul, que, segundo o líder norte-coreano, poderia acontecer em qualquer momento, pessoal. E aí, né, esses acordos cada vez mais sendo quebrados, a Coreia do Norte cada vez mais testando os seus dispositivos de ataque, isso cria mais tensão, né, pessoal? Ajudar não ajuda absolutamente nada. A aproximação da Coreia do Norte com a Rússia, a aproximação da Coreia do Sul com os Estados Unidos eleva ainda mais a tensão. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Se caso um conflito acontecer entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, será que as outras partes vão entrar? É uma pergunta que eu faço. Vamos supor, uma situação hipotética que não aconteça, mas Coreia do Sul entra, Coreia do Norte entra em conflito com a Coreia do Sul. Eles vão se degladiar. Será que os Estados Unidos vão entrar nisso? Vai ajudar a Coreia do Sul? Será que a Rússia vai entrar nisso? Principalmente se acontecer agora, esse ano, 2024, pessoal, é ano de eleição para a Rússia e para os Estados Unidos da América presidencial. Então, isso é uma... A Rússia também vai acontecer agora? Deixa eu ver... Eu fiquei confuso agora. Eleição presidencial russa. Deixa eu ver aqui. É, exatamente, 2024. Exatamente. Então, Rússia e Estados Unidos. Eleições presidenciais. Com certeza, vai haver aí muita atenção para essas duas eleições. Da parte da Rússia, muita gente acredita que o Vladimir vai ganhar de novo. Da parte dos Estados Unidos, muita gente acredita que o Biden pode sair e o Trump pode entrar. Enfim, precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, no caso de um embate entre as duas Coreias, será que esses aliados vão comprar essa briga nesse ano, em época de eleição? Enfim, a gente precisa aguardar, né? Então, são situações hipotéticas aqui. Mas o que não é hipotético, o que foi confirmado foi o teor deste vídeo aqui, tá bom? Então, é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre essa questão. Você acha que vai ter algum embate aí esse ano, 2024? Ou sim ou não? Comente aqui embaixo. Use aqui o espaço para comentários, tá bom? Muito obrigado, fique na paz. Vejo demais vídeos. Tem bastante assunto interessante. São sempre três vídeos por dia com muito conteúdo. Fique na paz. Tchau, tchau, tchau.